O que eu queria saber de verdade, cara Porque os caras não acreditam muito em mim Mas então, o que eu queria saber de verdade Porque os caras não acreditam muito em mim Eu não manjo, eu queria muito entender de verdade, cara Da pegada da calibragem Como funciona, porque eu acho interessante pra caralho Eu sei que funciona, mas eu não sei como é que é Você deu alguns exemplos Calibragem? Depois tem a qualificação, tem o neg Tem o... Não, calma A gente tá entrando no buraco É o roteiro A calibragem, o storytelling, o fechamento Tem o neg Tem o... Aí você falou do storytelling E o fechamento Cara, tem como você falar na prática como é o passo a passo do Oi E quais são os métodos dentro desse Até o fechamento Métodos Vamos lá Vamos lá O sedutor na... Manda, o sedutor Manda, manda, manda Vamos lá Então eu vou passar o passo a passo aqui pra vocês Passo a passo Existem vários modelos, certo? Todos têm um padrão Porque é o que funciona Mas qual é o meu modelo, mano? Primeira coisa que você tem que ter é o abridor, certo? Então pra que que serve o abridor? Primeiro impacto A única coisa que o abridor serve O que o abridor faz Dá um exemplo É fazer com que você direcione a atenção da mina Pode estar de costas Pode estar de costas Pode estar de costas Pode estar de lado Pode me dar informação Você viu e... Exato Então primeiro eu faço assim, ó Esse... Não, o abridor é literalmente a primeira frase A palavra que sai da sua boca Oi, licença, tudo bem? Ele se chama um cumprimento de outra palavra, né? Engraçado Abridor Eu só direcionei a atenção dela pra mim O que acontece? A maioria dos caras tem adrenalina quando chega na mulher Essa adrenalina pode se tornar medo pro cara Só que a mulher... Os caras tem medo de mulher, cara É por isso que tão aí, cara É por isso Tá revelado já É medo Medo depois gira o ódio Bem sente uma adrenalina quando ela é abordada Essa adrenalina pra virar medo é rapidinho Então o que que é a primeira coisa que o cara tem que fazer Depois que chama a atenção dela Contexto Então eu falo que assim Oi, licença, tudo bem? Pode parecer estranho Dá um oi e você está com medo Cacau, obrigado pelo sub Ah, mas eu te vi passando ali Eu tava esperando um amigo ali no shopping Eu te vi passando e achei interessante Vim aqui falar com você Tudo bem? Prazer, Felipe Tudo certo Então eu abordei Chamei a atenção dela Direcionei a atenção dela pra mim E dei um contexto Por que que serve o contexto? Pra não parecer estranho Pra não parecer bizarro Tá ligado? Imagina se eu chegasse pra ela e falasse Oi, tudo bem? Licença Aula 1, não sejam estranhos Responde pra mim uma coisa só Se você me interromper Você fez isso? A mulher sabe que ela tá sendo abordada sexualmente Sim, com certeza Assim, no primeiro momento É, na verdade A pessoa vem falar oi Ela sabe que a intenção é sexual Oi com o objetivo de Sim Ela não sabe que ela está sendo abordada sexualmente Na cabeça dela A primeira coisa que passa na cabeça dela é O que esse cara quer? Sim! Será que ele quer me vender alguma coisa? Será que ele quer alguma coisa de mim? O que que esse cara quer? É a primeira coisa que passa Se um cara chegar e abordar vocês na rua A primeira coisa que passa na sua cabeça é Opa, o que que esse cara quer? Eu corro perigo ou não? Mas aí vem o que eu achei interessante Aí vem o contexto sexual Exatamente É necessário deixar claro o contexto sexual ou não? Não Não é? Não Eu sou indireto Discordou Nosso professor discordou dele Eu vou falar que a maioria das vezes funciona Entendi Tudo bem? A gente vim passar Estava esperando um amigo Deixa eu te falar Você sabe se tem um shopping legal por aqui? Saí indireto Mas você não estava saindo do shopping? Você não estava no ponto de ônibus do shopping? Por que que eu faço isso? Por que que eu falo É o segredo de não levar toco Se eu faço isso Pela primeira resposta da mulher Caralho É o que eu falei no meu canal Pela primeira resposta da mulher, Miguel É pra amortecer a rejeição Exato Pra amortecer a rejeição Eu tô ficando com dó, cara Olha a cara dele De que tá realmente prestando atenção na aula É pra amortecer a rejeição Exato Eu consigo saber se ela está interessada Ou disposta A conversar comigo A se conectar comigo ou não Então quando eu falo isso E ela olha pra mim E fala assim Ah, hum Então, meu Eu fui num shopping Muito legal ali do lado Juro, é perfeito esse shopping Pô, que legal Olha a imitação dele de mulher Olha como ela estendeu a frase Aí eu me apego na comunicação Aí eu jogo a comunicação na sedução Ela estendeu a frase Ela pensou Ela demorou Ela olhou Ela está disposta a me ajudar Ou seja Esta mulher já se atraiu por mim Na prática ele chega lá Ah, você conhece o shopping Ah, não Não sou daqui Tá bom Acabou Só que ela não sabe ainda Beleza Beleza Certo Certo Agora se ela fala Não, não sei não Ah, acho que a esquerda ali Pergunta ali na frente Rejeição Rejeição Essa mulher não está disposta A conversar comigo Por N fatores que eu não controlo Muito obrigado moça Boa tarde Tchau Não rolou desconforto Não rolou nada Cada um seguiu sua vida Ela já esqueceu no dia seguinte Agora se ela mantém ali Com a primeira resposta E eu vejo que ela está disposta Aí começa o processo de verdade E o que você acha do Molde One Como assim Deixa ele continuar Que a gente entra Não cala o Alfa O Alfa está falando Só o primeiro segundo Deu o contexto Deixei ela à vontade Ela respondeu de forma muito positiva Certo Com a primeira resposta da mulher Eu sei se vai dar bom ou não Tá Fato Ela me deu essa primeira resposta Muito positiva E eu continuo a conversa Quando eu continuo a conversa A primeira coisa que eu vou fazer É tentar pescar assuntos E tentar ver se ela abraça Como que eu faço isso Pô, então você é daqui? Sim, sou daqui Mora aqui há muito tempo Não sei o que Que legal Pô, eu sou lá de Floripa Cheguei aqui faz pouco tempo Sempre morei aqui Mas pô, eu estava afim De encontrar um shopping Meu amigo vai demorar muito Estou esperando ele há muito tempo Eu queria inclusive Achar um açaí legal Para tomar Você gosta de açaí? Gosto, nossa Eu amo açaí Não sei o que Pô, que maneiro Vamos lá tomar um açaí Enquanto a gente já não tem conversa Claro, vamos aí Não estou ocupado Vendo minha vida Então, fazer um primeiro sim Fazer, tá Fazer um primeiro aqui rapidamente Acho que você vai chegar Talvez, ainda não chegou Manda, professor A calibragem é para você Calibrar para o sexo Que é um volume Você está aumentando Um volume para o sexo Eu estou buscando o sim A calibragem É calibrar para o sexo Lembra o que eu falei No começo? Certo A escadinha Beleza, você não chegou No sexo ainda? Não Assunto sexual Ele tem a dúvida Ele tem a dúvida Você deu o olho para ela Você já chegou no sexo? Eu não sei Então, vai Beleza Então, eu busco o primeiro sim De forma muito confortável De forma muito direta Só que Primeiro sim A primeira oportunidade Que eu tenho Eu jogo a minha intenção E é aí que eu vejo A segunda reação dela Por exemplo Vamos lá tomar essa aí? Claro, vamos Pô, que legal E você mora aqui há muito tempo? Sim, muito tempo Não sei o que Então você gosta de a sair que nem eu? Pô, você é do meu time Pum, toque Primeira fisicalidade Bom, aceitou Outro sim Vamos lá então Pá, não sei o que Ah não, a pessoa vai ignorar O seu high five Pô, que legal Vamos fazer assim então Finge que a gente se encontrou no Tinder É um encontro Ah, que legal Vamos fingir que a gente está no encontro Primeira intenção Ela riu Ela abraçou Então, acabei de mostrar Para essa mulher De forma muito sutil Eu mostrei uma intenção Falando Agora isso aqui é um encontro Sutilzaça A gente está no encontro Tá bom? Tá E ela aceitou E ela abraçou Então, eu estou Processando ali Eu estou no processo De vários sims Certo? Eu vou tomar esse álcool aqui, cara Eu vou avançando Com a fisicalidade Então, cada concordância Que ela tiver comigo Eu toco Aí que eu começo Com uma outra fase Que é a fase da atração Se eu ficar só no conforto O conforto Vai para o outro lado da atração Certo? Se eu ficar só no conforto O que acontece? Ela vai se atrair por mim Então, eu tenho que mostrar Para ela Que o meu valor é maior Que eu não dependo daquilo Que eu sou desapegado E que eu só estou fazendo isso Porque eu curto Eu não dependo da reação dela Entendi Aí eu começo a qualificação Aí eu começo o desafio Começo a acusação De forma muito sutil Que que é isso, cara? Tem um monte de etapa Qualificação Desafio E acusação Meu, eu estava andando aqui Esses dias Você acredita que uma mulher Veio falar comigo? Não sei o que Veio toda para cima de mim Você não é essa mulher Minha abusada, não Não, pelo amor de Deus Primeira acusação E eu vejo que ela se qualifica Aí já era Aí eu sinto que essa mulher Está traída Porque a gente só se justifica Para alguém que a gente vê Ela está correndo atrás Do seu valor Da sua validação Ela está se qualificando Alguém só corre atrás Da validação Quando alguém entende Que essa pessoa Tem maior valor que eu Tem maior valor que eu Aí entra o VSM Que a gente aprendeu Olha aí Cada módulo Vai aprender E aí eu vou A gatilha está de gatilho Como que eu crio Os gatilhos Dentro da minha história Eu vou Variando entre Acusação Desafio Qualificação E storytelling Com os gatilhos Importantes para a mulher Acusação E desafios Criando gatilhos Meu, sabia que teve uma vez Não, deixa eu te contar Essa história Que essa história é ótima Eu mudei para Floripa Está inventando história, cara Está mentindo É mentiroso, safado Que cara é chato, cara Ai, meu Deus Essa história é engraçada? Ou ele fugiu Ou ele foi abandonado Ele não tem a malícia da rua Se eu entrasse dentro de casa Eu nunca ia dormir Porque eu ia ver Que esse cachorro poderia morrer Ele estava espantando o cachorro Isso que ele gostava de cachorro Eu peguei esse cachorro Mano, e elas acreditam nisso, velho Cara, vou continuar Aí você acaba dando de bom humor Tipo isso Eu peguei esse cachorro Dei banho Tirei carrapato Tirei puga Tudo, não sei o que Você está entrando Não onde eu quero, vai Eu peguei tudo Eu peguei Olha isso, cara Os caras precisam de tudo isso Para poder pegar no peitinho, cara Assustador Aí o vizinho Anunciou esse cachorro Procurando o dono Você acredita que o dono Isso é uma história real, tá? O dono chegou E eu já estava apegado com o cachorro Eu tinha treinado o cachorro Ele deu a patinha Peguei o cachorro E quando o dono chegou Para buscar ele Você acredita que ele não Abanou o rabinho para o cachorro? Para o dono? Para o cachorro Com certeza ela acredita nessa história De verdade, eu me apeguei ao cachorro Eu estava até treinando ele Achei que ele ia ficar aqui Se você quiser, eu fico com ele Aí o dono virou para mim e falou assim Fê, está tudo bem, cara Eu até não sou tão apegado ao cachorro Eu te entendo Mas é que eu tenho uma filha de 3 anos Que eu comprei esse cachorro para ela Eu me senti o Woody Dando o Buzz Não, eu me senti o Andy Dando o Woody para a menininha Aí eu falei Puta, eu tenho que dar esse cachorro para ela Dei o cachorro e segui assim, sabe? Mas com dor no coração Eu dei um exemplo, mano Porque essa história Já mostra vários gatilhos Que mostra que eu sou um homem de alto valor Que eu sou um homem protetor Que eu sou um homem com valores Então eu dei um exemplo, tá? Pode ser várias histórias E o conceito do storytelling que eu digo É para você não ser o cara lógico e racional Que conta E eu não precisei falar Sabia que eu sou um homem muito protetor E que pensa na família E tem muitos valores? Está se vendendo Não, estou me vendendo, certo? E de forma emocional Estou contando Ô, na moral Você encontra alguém Que me chama Tom Açaí E do nada Mandou uma história dessa De cinco minutos Nada a ver sobre um cachorro Eu saio correndo Olha a cara de admiração Olha a cara de admiração A cara de admiração Da rapaziada É, é assim mesmo Olha como é que ele faz A mesma coisa eu faço Para mostrar que eu tenho vigor Para mostrar que eu treino Eu não falo Saber que eu pego Cinquenta de caldala no supino Foda-se A mulher não tem Não sabe nem o que é Cinquenta de caldala no supino Então eu falo Conto histórias Para mostrar que eu sou um cara Que sou disciplinado Que eu sou um cara líder Aí que a gente mostra Sou um cara que domino O que eu faço Que sou bom no que eu faço Eu mostro isso Com o storytelling Então o storytelling Para mim É o caminho de você vender E o caminho de você seduzir Para deixar claro Para aquela mulher Que você é um homem De alto valor Que ela nunca conheceu na vida Meu Deus do céu, cara Tudo uma prática Uma tática esquematizada Gigantesca Para poder dar um beijinho Na boca, cara É um misto assim De cômico com triste Tipo, nossa Precisa desbloquear A backdoor Precisa de GameShark Que tá ligado Um GameShark Para dar beijo Meu Deus do céu Aí tem um vídeo Da enteada Aqui Três minutos Com a enteada Guto, qual a sua opinião Sério sobre esse assunto? Os caras precisam Precisa tomar jeito E virar gente, cara Ai, meu Deus É só ter um carinho E esse vídeo aqui É um corte que rolou De uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir Integralmente as lives Que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa De passar lá Nos vemos no futuro Tchau 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 Tchau